11h04, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que nos assiste em Parintins, Tefé e Coari, obrigado pela audiência de todos os dias, em especial você de Parintins, acompanha depois da edição do programa Agora, o Agora Parintins com o Tadeu de Souza, o Bucudão, o Iziel Pimentel e toda essa grande equipe que faz a edição local do Agora para Parintins. Lembre-se que a sua participação é muito importante no Agora Parintins, sempre ligando para o Tadeu de Souza e denunciando as situações bem localizadas aí do município, principalmente você que nos assiste em Santa Rita, Palmares, Zona Leste de Parintins, que sofre tanto, principalmente nesse período onde é complicada a chegada de serviços públicos. Não deixe de denunciar e participar, você já sabe, tem um número específico também que você participa com o Tadeu de Souza e toda a equipe dele tem sempre prazer em receber a sua ligação e a sua denúncia. Aqui da capital nós vamos trazer informações, porque ontem à noite foi realizada a abertura da segunda edição dos Jogos da Universidade Estadual do Amazonas, nos Jogos da UEA, tradicionais já, né? E este ano participam estudantes de 19 municípios amazonenses, uma verdadeira confraternização por meio do esporte que a gente acompanha em detalhes aqui na tela do programa da comunidade. Solta aí! Entre discursos e apresentações, foi oficialmente aberto o período de Jogos. Ao todo, 1.500 alunos participarão das competições. Destes, 519 são do interior. As atividades são coordenadas por acadêmicos dos cursos de Educação Física, Medicina, Odontologia, Enfermagem e Engenharia de Controle e Automação. Lucas Augusto foi um dos atletas que participou do percurso para ascender a Pira Olímpica. Vindo do município de Apuí, ele conquistou medalhas de ouro nas quatro competições de atletismo que participou. Hoje em dia, eu sirvo de espelho para o pessoal de lá. Por exemplo, eu sou o cara que vem de lá de Apuí, de longe, consegue vitórias aqui em Manaus. Então, para eles, isso é muito importante. Uma das maiores comissões presentes foi a do município de Itacoatiara. Com 100 atletas, eles dizem estar preparados para levar todas as medalhas para casa. Nós estamos vindo de treinamentos fortes, buscando vários tempos. E nossos atletas que vieram estão bem preparados. E quem sabe a gente vai pegar esse ano o primeiro lugar. Já que ano passado a gente passou um pouco perto, mas esse ano a gente vai conseguir, se Deus quiser. Durante a solenidade de abertura, o membro da Seleção Brasileira de Natação, Alfredo Jacauna, foi um dos homenageados. E que o caminho está correto, está interiorizando, está indo buscar talentos no interior, que o nosso interior tem muitos talentos. Manaus também tem muitos talentos. O que nós precisamos é dar esse reforço junto à Universidade Estadual do Amazonas, para que ela cada vez mais traga esses talentos e os nossos professores vão em busca de outras fronteiras mais avançadas para trazer o conhecimento para Manaus. O Júnior EA será dividido em 19 modalidades e 22 provas de atletismo. Além dos esportes já presentes na competição, como futebol, natação e vôlei, o tênis de mesa e o jiu-jitsu serão as novidades deste ano. Segundo o coordenador do evento, Jefferson Jurema, os jogos são uma oportunidade para a integração dos universitários. A capital compete por curso, tipo medicina, odonto, enfermagem, direito, engenharia civil. E o município pode fazer o seu selecionado e vir representando aquele município, para tentar fortificar aqueles que estão mais equidistantes da capital e que têm menos oportunidade de participação. As competições serão realizadas entre os dias 1º e 10 de julho. As atividades acontecerão na Fundação Vila Olímpica, o ginásio Renan Monteiro, estádio Ismael Benigni, no Acolina, além da Escola Superior de Ciências e Saúde e Tecnologia. Muito bom, viu? Muito bom. O esporte é ferramenta fundamental, que faz esse elo entre a sociedade, a própria comunidade acadêmica. E eu não tenho dúvidas de que nesta segunda edição, com um número maior de participantes, este evento será um sucesso, levando aí, principalmente, essa possibilidade que tem o esporte. Olha só, o representante de Apuí, maratonista, um fundista excepcional, vem trazendo a tocha. O pessoal de Itacoatiara, com uma grande representatividade, pelo menos 100 atletas aí na comissão, para representar o município de Itacoatiara aqui na capital, não tem dúvidas alguma de que será um grande sucesso, Marcelo Asmar. Amaral, olha só, a gente pega esse gancho do esporte, que a gente está lidando aí, falando sobre o esporte lá da UER, para falar de corrida, que tem muita gente que adora corrida, aliás, corrida é uma prática de atividade física, né, Flávio? Esse aqui é o Flávio, que vai falar para a gente sobre duas competições que vão acontecer amanhã, que não tem nenhum mistério, pessoas só saem de casa e saem correndo, não precisa nem de nenhum tipo de apetrecho, né, acessório, basta ter um bom tênis, é isso, Flávio? Bom dia. Manaus vem consolidar, como a segunda cidade do Brasil, a ter maior número de corridas durante um ano. Eu tenho com muito orgulho que nós, enquanto Secretaria de Estado, realizamos a maior corrida, e esse ano começamos a homologar uma corrida oficial para Manaus. Então, esse ano teremos a nossa meia maratona, com 21 quilômetros, e a corrida Segel, que é a corrida de participação de 7 quilômetros na ponte Rio Negro. Então, estamos associando as nossas belezas naturais, o pôr do sol maravilhoso do nosso rio, da nossa floresta Amazônia, com o esporte de participação, que foi o esporte de rendimento. Haja vista que esse ano há possibilidade de quebra de recorde, porque é uma corrida que foi medida por um metrista oficial da Confederação Brasileira de Atletismo, que o resultado do ano passado serve como referência, e esse ano possivelmente terá quebra de recorde em todas as categorias. E olha só, é importante que os corredores de plantão aí, eu tenho um amigo muito querido, que é o Renato Louro, e a Alê Mourão também, que também é corredora de plantão, junto com o Olavo Castro, maridão dela, e ele sempre participa, essa corrida é aberta ao público, né? Qualquer pessoa podia se inscrever, infelizmente agora não pode mais se inscrever, já tem 2.100 inscritos, não é isso, Flávio? E agora vocês estão fazendo só a entrega de kits. Mas como é que é essa participação das pessoas que não são as ditas atletas de profissão, mas que fazem questão de praticar o esporte aí com uma determinada disciplina? Nós temos duas corridas em uma, nós temos a corrida de 7 quilômetros, que é exatamente em cima da ponte, para os atletas iniciantes, e temos a corrida de 21 quilômetros, que vai até a entrada ali do município de Iranduba e volta, todos eles com a chegada na ponte, e é uma corrida bastante estafante. Então esse ano nós temos a participação de aproximadamente 400 atletas fora de Manaus, hoje nós estamos agregando o esporte, o turismo esportivo a esta corrida, são pessoas que vêm de fora, de outros estados, do interior do estado da Amazônia, para participar desse evento, que é o maior evento. Haja vista que hoje nós temos um recorde de inscrição numa competição, 2.100 atletas, é muita gente. É muita gente mesmo. Os kits estão sendo entregues onde? Na Fundação Vila Olímpica, no auditório, camisa vermelha para os corredores de 21... Espera aí que eu vou pegar aqui, a gente sabe que a gente sempre sai do script, né? Está tudo organizadinho, mas aí a pessoa... Camisa vermelha para? Os atletas de 21 quilômetros, meia maratona, e a camisa azul para os atletas de 7 quilômetros. Segura aí, Ud, que eu vou trocar aqui rapidinho. A viseira e uma mochila de recordação. A camisa, pensa numa camisa feita com um tecido fininho, molinho, né? Bem confortável, né, Flávio? Esse tecido, ele é especial para a corrida, principalmente na nossa região, que não absorve o suor. É um tecido 100% poliamida que o atleta consegue correr e o suor não acaba ficando na umidade da camisa. Essa aqui é nossa? Essa camisa é nossa? Amaral, tá mais tarde daqui a pouco. Vem com uma bolsinha, com viseira, camiseta, tudo certinho. E mais alguns brindes de alguns colaboradores nossos que vão estar presentes. Eu queria só convidar a população para irem assistir, porque a nossa corrida, ela associa a cultura, o esporte. Então, durante a corrida, nós vamos ter o nosso Run Fast, lá que nós teremos a apresentação. Como é, rapaz? Run Fast. Run Fast. A festa dos corredores. Ao término, nós temos um espaço lá, que teremos uma apresentação de uma banda, de um DJ para alegar. Porque o que nós vimos? As pessoas nas corridas anteriores recebiam medalha, faziam a sua hidratação. E embora. Recebiam a fruta e embora. E agora não. Desde o ano passado, nós criamos o Run Fast, lá, que tem uma banda de rock, que tem lá degustação de refrigerante, de água, de suco, de fruta. Então, as pessoas ficam ali se solidarizando com a corrida. Sempre tem a resenha que nós chamamos. A resenha, né? Tá bom. Obrigada, viu, Flávio? Obrigado e convido a todos que estão a estar conosco lá amanhã. Encerramento, início às 17 horas e encerramento às 21 horas. E quem vai correr, se prepara, hein, caboclo. Boa sorte para quem vai correr. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. Parabéns aí pela iniciativa da Segel. Mais uma corrida importante. A quarta meia maratona do Amazonas, que reúne atletas de elevado condicionamento físico e, principalmente, de alto rendimento. 11 horas e 13 minutos. Vamos falar com a comunidade pelos telefones do programa Agora 3307-3951 e 3307-3952. São as linhas que você liga e participa diretamente com a gente fazendo a sua denúncia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Jefferson. Ô, Jefferson, seja bem-vindo ao programa Agora. Qual o seu bairro? É o Amalanina Mendes, Mutirão. Muito bem. O que é que lhe motivou a ligar pra gente? É que já foi feito três reportagens aqui na minha rua. A última agora foi feita semana passada e o pessoal da prefeitura enviaram uma nota aí pra vocês, dizendo que na terça-feira ia descer na minha rua, na rua 59, toda esburacada, toda feia, e muito lixo, e não apareceu ninguém até hoje. Mas não foi nenhum técnico da Seminf aí? Ninguém apareceu, Amaral. É mesmo, mas olha só. É complicado. Já foi feito três reportagens de vocês aqui na rua e até agora, desde o ano passado, que foi feita a reportagem aqui e ninguém até agora. Muito bem. Obrigado pela tua ligação, Jefferson. A produção já tá ligando de volta pra Seminf e dessa vez eu não quero nota não, viu, João, não quero nota não, eu quero saber qual que vai ser a atitude prática da Secretaria de Infraestrutura, porque isso é falta de respeito com o cidadão, falta de respeito mesmo, literalmente, porque se diz que vai e não vai, as pessoas ficam esperando. É como se a gente marcasse de lá fazer a reportagem, o pessoal ficasse lá esperando e a gente não fosse. Mas já fomos pelo menos três vezes e vamos à quarta se for necessário. Agora, a gente queria evitar isso, porque acaba sendo, de uma maneira ou de outra, algo estressante para o cidadão que fica no aguardo, principalmente quando a Secretaria manda pra cá uma nota, é uma nota oficial, é um posicionamento oficial, dizendo aos moradores do Amazonino Mendes, agora em específico da Rua 59, que vai uma equipe verificar as necessidades e resolver o problema. Só que eu não sei se essa equipe está indo andando, engatinhando, qual que é o problema, se o carro quebrou. Mas, meu amigo, tem que ir. Se marca de ir, tem que ir ao local. Tem que dar uma satisfação. Tem que dar um retorno. Nem que seja para a equipe chegar lá, chamar o pessoal e dizer, olha, pessoal, a gente está aqui fazendo levantamento, mas não vai ser possível fazer essa obra agora. Vamos fazer daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, mas vamos fazer, tá bom? Tem que dar uma satisfação. Agora, dizer que vai e não ir é um problema sério e, principalmente, que se traduz na falta de respeito com esses moradores. Alô, Distrito de Obras da Zona Norte, vamos fazer alguma coisa, hein? Vamos levantar das cadeiras. Hoje, estamos em regime de mutirão, ao menos foi isso que o prefeito falou para a gente aqui, ao vivo, essa semana. Se o regime é de mutirão, é de realização de grandes obras, então vamos fazer. Não vamos deixar as pessoas esperando por algo que precisa ser concluído. São 11 horas e 16 minutos, nós vamos trazer informações agora que dizem respeito a um susto enorme compartilhado por cerca de 250 passageiros no Rio Amazonas. Marcia Lasmar, ontem nós começamos a mostrar a situação aqui. E hoje, nessa reportagem, nós vamos fazer, de maneira geral, mostrar o que que realmente aconteceu com o barco que vinha de Parintins e acabou sofrendo uma avaria pelo meio do caminho. Pois é, Maral, muitas pessoas levaram esse susto e esse barco bateu nesse tronco de árvore nas proximidades ali da comunidade Terra Nova, no Rio Amazonas, e a gente vai mostrar agora como é que foi o que aconteceu e o pessoal que estava envolvido ali dentro da embarcação também vai contar para a gente a história. Coloca na tela para mim. A embarcação Coronel Tavares vinha de Parintins e estava com excesso de peso, segundo os tripulantes. Quando a gente saiu de Parintins, não houve a fiscalização da marinha. O barco saiu desregular de lá. E de madrugada houve a denúncia para a marinha mercante. Paramos a Itacoatiara, mas eles não pararam a embarcação. Eles só fiscalizaram ao redor e mandaram a gente seguir a viagem. Sendo que a embarcação estava com redes em local inapropriado, que são as laterais, que são os corredores. A gente tem que ficar no meio da embarcação para poder fazer o peso certo. Foi por volta de oito horas da manhã que o barco Coronel Tavares colidiu com um troco de árvore no rio Amazonas. Na embarcação, tinha aproximadamente 250 pessoas. A gente percebeu que havia uma movimentação muito estranha com relação ao pessoal que trabalha no barco. A gente correu para verificar o que estava acontecendo. A água estava entrando muito forte. E aí a gente se desesperou e todo mundo começou a colocar o colete. E o comandante do barco percebeu que realmente a gente estava numa situação complicada. O barco chegaria à capital por volta das 10 horas da manhã, mas devido ao acidente, não prosseguiu viagem. Homens do Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos e Pelotão Fluvial ajudaram no transbordo dos passageiros para outra embarcação de nome Ana Beatriz, que os trouxe para o porto do Robin, no centro de Manaus. Essa turista e seus amigos perderam o voo para a Rondônia devido ao atraso. São sete pessoas que perderam o voo, gente. Isso é muito triste, é muito grave numa situação dessa, porque a gente vem para cá, porque a gente gosta do festival, a gente apoia o festival. Mas isso aqui que acontece é uma calamidade. Ainda segundo os passageiros, o barco não tinha colete e salva-vidas suficientes e estava sem o ecobatímetro, instrumento que determina a profundidade da água e emite sinais sonoros para identificar troncos no meio do rio. Quando a capitania chegou, realmente ela viu que não teria condições de navegação até o porto de Manaus, né? E fomos, aí a capitania acionou uma embarcação que viria, que estava subindo para Manaus. Em nota, a Marinha do Brasil informou que a embarcação estava regular e fiscalizações foram feitas no barco, que continha colete e salva-vidas para todos os passageiros. Isso que eu ia falar, viu, Marcelo, desculpa te interromper, porque é esse tipo de embarcação, no momento em que, aliás, a gente falou disso aqui incessantemente pré-festival, de que essas embarcações passaram por um rigoroso, mas um rigoroso trabalho de fiscalização da capitania dos portos e nesse período pré-festival de Parintins, essa fiscalização, ela é efetiva, ela acontece mesmo. De maneira nenhuma, essa embarcação navega sem eco-batímetro, que é o equipamento que dá, ali, a leitura ao comandante da embarcação, da profundidade e por onde ele pode navegar, em que determinado canal ele pode navegar. Então, isso é imprescindível nesse tipo de embarcação. Então, certamente tem. Tem o equipamento, foi checado, inclusive, pela capitania dos portos. Agora, o que o eco-batímetro não faz é avisar quando tem um tronco. Não tem condições. Tem equipamentos, é claro, muito mais avançados que têm essa função. Só que o tronco, ele vem descendo ali o rio Amazonas e isso acontece. Marcelo Asmar, pelo menos semanalmente, umas 100 embarcações colidem com troncos de árvores no rio Amazonas e na calha do rio Madeira. Isso é muito mais intenso, o que não significa uma grande avaria. Na maior parte das vezes, o comandante identifica, reduz a velocidade do barco, passa pelo tronco e segue viagem numa boa. É comum isso acontecer na nossa região. Agora, o que aconteceu aqui foi que, por conta das próprias condições do casco da embarcação, houve uma avaria, começou a entrar água. Isso poderia ter sido contingenciado se a embarcação, aí sim, entra um problema. Se a embarcação tivesse bombas d'água suficientes para dar vazão à água que estava entrando pelo buraco e aí, rapidamente, tentar corrigir o problema com uma equipe de manutenção. Isso faltou, Marcelo Asmar. Amaral, aí a gente avalia aí todas essas circunstâncias e, mais uma vez, cobra também da Capitania dos Portos toda essa fiscalização e, principalmente, essas condições. A pessoa tem que saber aí, o barco, o capitão, o dono da embarcação, tem que saber o que é que ele tem condições de fazer e o que ele não tem. Algumas denúncias foram feitas pelos passageiros que precisam ser investigadas. Realmente estava com excesso de peso? Tinha excesso de pessoas? A moça veio dizer que tinha redes nas laterais, o que pode desequilibrar o barco. Isso aí precisa ser avaliado se realmente procede ou se não procede. Às vezes, o passageiro, e a gente aqui disse muito isso antes das embarcações saírem aí para Parintins, que o passageiro também é um fiscalizador, mas ele tem que obter a informação correta antes de fiscalizar e, se de repente ele tem dúvidas, chamar o responsável, aquele que obtém a informação, aquele que detém a informação. E não pode realmente é ficar fazendo propagações aí de supostas denúncias sem que se tenha um fundo de verdade, né, Amaral? Na verdade, isso aconteceu em um momento de desespero. Então, as pessoas falam muito, né, ficam procurando ali uma justificativa para o que pode ter acontecido. Agora, tem que se tomar providências em relação ao transporte aquaviário? Aqui na nossa região tem. Isso é fundamental. O barco saiu de Parintins lá, tem um posto avançado da capitania dos postos. A capitania fluvial lá de Parintins funciona a fiscalização lá, eu conheço. Então, o que que acontece? Verificou que tem irregularidade na embarcação? Verificou que há possibilidade da embarcação estar superlotada? Denuncia, imediatamente denuncia. Nem chega a embarcar, vai colocar a vida em risco. Por quê? Agora, o que aconteceu, lamentavelmente, foi uma fatalidade. E a gente encerrou a reportagem ouvindo uma turista, um grupo de turistas, na verdade, ali, vindo de Rondônia e reclamando por que aconteceu isso com o barco. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso acontece com avião também. Isso aqui é um transporte que está sujeito às condições do clima, do tempo e também a acidentes. Então, o fato dela perder o voo dela para Rondônia, ela agradece a Deus dela estar viva também. Porque acontece, você está em pleno rio em uma embarcação. De repente, vem um temporal, você é obrigado a parar o barco por medidas de segurança. Ou bate em um tronco de árvore, causa uma rachadura no casco, como foi o que aconteceu, você é obrigado a encostar por medida de segurança. Agora, remarca o voo e vai para casa. Isso não tem nada a ver. Da próxima vez, ela escolhe um barco maior de casco de ferro, como é o caso disso aqui, de metal, desse que apareceu aí, do Ana Beatriz, e muitos outros que já são nessas características, para ter um pouco mais de segurança. Agora, esse tipo de transporte é sujeito às condições do tempo. Não dá para navegar de qualquer maneira. E bateu num tronco, teve uma rachadura no casco, vai ter que parar para fazer o reparo. Isso acontece, como eu te falei, Marcelo, pelo menos 100 vezes por semana em todo o nosso rio Amazonas. É muito comum, é muito comum esse tipo de acidente. É tão comum que eu relatei o fato que aconteceu também comigo, né? Exatamente. Eu estava numa embarcação em que o tronco, e que acabou batendo no tronco. Agora, ainda bem que ninguém teve nenhum prejuízo físico, nenhum dano físico a ninguém. Graças a Deus, foi um susto. Prejuízo, o máximo de prejuízo que se teve foi um prejuízo material, que vai ter que comprar passagem de novo, no caso da turista, para poder ir para Rondônia, Amaral. Você falou da questão da rede, também é importante a gente deixar isso muito claro. Teve passageiro que disse o seguinte, ah, porque tinha rede na lateral do barco. Meu amigo, não pode, o que não pode numa embarcação como essa, é todos os passageiros estarem concentrados só de um lado da embarcação, porque ela vai adernar, ela vai virar. É isso que não pode. Então, o que acontece geralmente? Coloca-se rede em uma lateral, rede na outra lateral. Quem costuma viajar em embarcações de recreio, em barcos de linha, em motor de linha aqui na região, sabe muito bem como é que funciona. Agora, o que precisa ser fiscalizado e evitado, aliás, todas essas embarcações, ela tem um numerozinho ali, que é obrigatório estar pintado, com a capacidade para passageiros, a capacidade para tripulantes, não confundam as duas coisas. Tripulante é a equipe responsável pela manutenção do motor, pela condução da embarcação, pela limpeza, enfim, por todas as necessidades da embarcação ali no transporte do passageiro. Passageiro é outro, é aquele que está ali simplesmente para ser transportado de um ponto a outro. Tripulante é uma coisa, passageiro é outra. Então, a capacidade de passageiros está ali, discriminado. Você observa ali, facilmente dá para ver isso hoje, né? Ah, tem capacidade para 250 passageiros. Se você, em um desses pisos aqui, contar mais de 200 redes, pode ter certeza que está superlotada. Liga para a capitania e diz, estou em uma embarcação superlotada. É a embarcação, só um exemplo, é a embarcação capitão Tavares, comandante Tavares, chefe Tavares, sindicato do Tavares. É essa embarcação. E aí a capitania vai lá e tem por obrigação fiscalizar. Isso já aconteceu muitas vezes. Agora, a gente não pode ignorar a ausência de uma equipe de manutenção. Eu fiquei sabendo, por meio de outras informações que me chegaram, que a bomba responsável por escoar a água dessa embarcação aqui, não estava funcionando. E aí, aquilo que eu lhe falei, Marcelo Asmar, acontece em média 100 casos desses por semana, na navegação aqui no Rio Amazonas. Mas no momento em que acontece o impacto de um casco com um tronco, e que começa a ter um vazamento, automaticamente, bombas d'água começam a funcionar para evitar que o porão dessa embarcação alague. Então, essa bomba joga a água para fora, enquanto a equipe de manutenção trata de corrigir aquela fissura, aquela rachadura e seguir viagem. Agora, faltou equipe de manutenção? Faltou. Faltou equipe de manutenção? Faltou bomba d'água. Me disseram, inclusive, que havia bomba d'água, mas não havia combustível. Observe a bagunça que se tornou. E não pode haver bagunça. Isso também precisa ser fiscalizado? E simplesmente, meu amigo, vou lhe dizer por quê. Existe aqui transporte de passageiros. Quando você transporta pessoas, você tem que ter corresponsabilidade com a integridade física dessas pessoas. Agora, vale a pena escolher uma embarcação maior. Volta essa imagem aí, Gisele, da embarcação. Vamos fazer um mexão aí da Ana Beatriz. Olha o tamanho dessa embarcação. Olha o tamanho dessa embarcação aqui, né? Casco de metal, uma navegação mais segura. Ou seja, quem embarca num Titanic desse aqui, entre aspas, né? Vai estar mais seguro. Então, tem que escolher direito. Não adianta embarcar em qualquer navio para Parintins ou de Parintins para Manaus para tentar economizar um pouco mais e passar um sufoco daquele, porque acaba, no fim das contas, saindo mais caro. Então, escolha. É a maior, sei lá. Ah, tem um outro naviozão desse bonito, além do Ana Beatriz. Tem o Cidade de Oriximinar. Tem o Obdense. São embarcações que fazem linha ali para o Baixo Amazonas, que eu conheço, já naveguei nelas. São excelentes e seguras. Inclusive, você escuta quando ela bate em troncos, o comandante reduz a velocidade, ela bate no tronco, depois ele retoma a velocidade e segue, viaja normalmente, porque não acarreta nenhum prejuízo. Agora, Amaral, tem telespectador na linha do programa da comunidade. O Eduardo Asfora, nosso diretor, hoje está informando que é um dos passageiros que estava na Coronel Tavares. Alô? Alô? O que eu falo? Eu não quero me identificar. Não tem problema, não precisa se identificar, não. Me conta, o que foi que aconteceu lá? Bom, na verdade, foi quase dois acidentes. No primeiro, ele desviou de uma boia lá em Itacoatiara. Isso já à noite, no porto de Itacoatiara. Ele deu um desvio, o barco tombou. Eu vim em cima na área de lazer com a minha prima e nós sentimos aquele balanço forte do barco. Depois a gente percebeu que foi o desvio de uma boia lá no porto de Itacoatiara. Sim, prosseguimos viagens. Quando foi que deu aquele impacto, eu estava deitado na rede, deu aquele impacto mesmo, a gente sentiu. Aí ele continuou a viagem. Ele continuou a viagem e prosseguiu a viagem. Foi aí que o rapaz, um senhor olho azul, ele desceu, ele plantou esse barco e não é normal. Ele desceu, foi quando ele subiu, dizendo, olha pessoal, coloca o colete de salva-vidas, que o barco furou. E foi aquele desespero. Aquele desespero, nossa. Você chegou a colocar colete? Como é que estava a situação lá? Todos conseguiram colocar o colete? Olha, eu vi várias pessoas sem colete. Eu coloquei no meu sobrinho, que tem 4 anos, e a minha prima ficou desesperada. Todos nós ficamos desesperados ali, porque era um que puxa colete pra cá, colete pra ali, colete pra cá, colete pra ali. Eram uns coletes velhos. Eu acredito que não tinha condições, se caso viesse a acontecer o naufrágio, não ia dar pra todo mundo, porque nós estávamos na área de cima. Então, foi aquele desespero. E o barco, impressionante que o barco, ele continuou a viagem. Foi, eu acho que aí, ele entrou bastante rápido, porque ele resolveu parar, parece que numa comunidade, terra nova, alguma coisa assim. E foi que ele entrou com tudo, por meio de uma árvore lá, e eu acho que atolou, porque é baixo, por ali. Ele atolou. Foi aí que nós ficamos, aí eles mandaram que nós ficássemos mais pra poupa, que eles iam consertar o buraco do barco. E depois que disseram pra gente que ele tinha coletido com um tronco de madeira, e que tinha realmente perfurado. Causado uma avaria no casco. Isso. Aí foi que aí ficamos naquele desespero, vai pra cá. E eles, lá, chegou uma senhora, não sei se era dona do barco, outra pessoa, que disse que nós íamos prosseguir viagem no barco. Foi aí que o pessoal revitaram. E ainda bem que não aconteceu isso, né? Muito obrigada pela participação. A gente vê aí um dos passageiros do barco, Coronel Tavares, trazendo aí essas informações pra gente. Ainda bem que o comandante também foi rápido, foi ágil, conseguiu ali botar o barco numa situação e que tava encostando ali no banco de areia e acabou trazendo essa segurança pra todo mundo, apesar do acidente. E como a gente amplamente já discutiu aqui, isso acontece. E infelizmente aconteceu, infelizmente não aconteceu nada de grave com os passageiros do Coronel Tavares. São 11 horas e 32 minutos, ainda falando aí sobre Parintins, o Ministério Público Estadual resolveu abrir um procedimento para investigar todas as denúncias de corrupção no Festival Folclórico de Parintins que foram levantadas pelos dois, pelos representantes dos dois boas. O correspondente Tadeu de Souza está no Fórum de Justiça de Parintins e dá mais detalhes pra gente. Olá, Tadeu. Márcia Amaral, amigos que acompanham o programa da comunidade, nós estamos aqui no Fórum de Justiça Vidal Pessoa. Agora há pouco, o promotor de justiça, Flávio Bota, anunciou que o Ministério Público Estadual adotou um procedimento para investigar, para apurar responsabilidades de um áudio que circulou nas redes sociais, que está circulando ainda nas redes sociais, onde supostamente duas pessoas negociam o resultado do 50º Festival Folclórico de Parintins. Vamos conversar com o promotor que nos dá mais detalhes desta ação. Nós instalamos um procedimento investigatório criminal para apurar a eventual malversação de dinheiro público, que é essa nossa atribuição, apurar o emprego irregular de dinheiro público. E a Bermapública tem uma destinação específica, que é para patrocinar o festival, para ficar corrompendo os jurados. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Eu vejo malversação do dinheiro público e vejo também uma situação de crime, porque se houve realmente a corrupção, se houve isso, se houve isso, é o que vai ser investigado. O Ministério Público vai solicitar que a delegacia de polícia investigue a situação para poder subsidiar uma possível ação penal. E isso aí precisa ser apurado, sim, Amaral. Porque é muito grave. Todos nós que acompanhamos o Festival Folclórico de Parintins, a gente quer que toda aquela beleza, toda aquela alegria, toda aquela habilidade, toda aquela criatividade e entendimento técnico seja definida por aquele que se saiu melhor nas noites. E não ficar nessa disputa, nessa discussão, ah, o jurado vai votar nele, fulano, cicrano, falei com o Beltrano. E assim não dá, né? Perde realmente a credibilidade e causa dúvida com relação ao resultado do Festival Folclórico, Amaral. Há muito tempo o que se espera do Festival Folclórico de Parintins, além, é claro, de grandes espetáculos, a carne dos dois bombás, e isso acontece definitivamente por conta, é claro, da própria criatividade do parintinense, dos nossos artistas valorosos que temos ali em Parintins e de reconhecimento nacional e internacional. Mas o que se espera é uma moralização. E essa moralização parte, principalmente, da diretoria de cada um dos bombás. E ela começa, meu amigo, no momento da própria prestação de contas, dos convênios firmados com o governo do Estado, porque existe verba pública para fazer os dois bois funcionar. Existe muita verba pública. Eles hoje são responsáveis por muitos empregos durante todo o ano na cidade de Parintins. A gente não pode negar, é claro, a importância econômica, além, é claro, de toda a importância cultural e folclórica do Festival de Parintins para toda aquela região que acaba, inclusive, lançando ali ainda resultados no estado do Pará, como Juruti, Santarém, toda aquela região que sofre, recebe impactos positivos do Festival Folclórico de Parintins. Então, é inegável a importância econômica, cultural, todo o aspecto histórico do festival. Mas a gente não pode tratar isso de qualquer maneira. Por isso, o Ministério Público do Estado tem como objetivo não apenas investigar, mas dar uma resposta e moralizar. É preciso moralizar esse tipo de administração e tirar dos bumbás aqueles que acham que para fazer uma festa ou uma disputa só se faz isso por meio de corrupção. Já chega de corrupção. Já chega de exemplos negativos. A festa do boi-bumbá não precisa dessas pessoas, mas não precisa mesmo. Eu falo como quem está de fora, como turista, como observador. Não tem conhecimento profundo do Festival Folclórico de Parintins, mas sei exatamente que a mecânica precisa funcionar de maneira lícita, de maneira transparente para que não tenhamos, infelizmente, esses espetáculos corriqueiros que acontecem nos bastidores do bumbá e que mancham a imagem desse grande, mas grande espetáculo cultural do povo do Amazonas. Vamos em frente com agora o programa da nossa comunidade. Está chegando a Márcia Lasmar trazendo um recado especial para você aí do outro lado. Fique atento. Amaral, deixa comigo. Gente, eu estou sempre falando aqui do Makeup Hair, né? Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Eu comecei a perceber que meu cabelo caia muito no banho. Ele é bem fininho, então eu passava o condicionador e perdia muitos fios. Aí eu resolvi tomar o Makeup Hair e o resultado foi ótimo, porque ele parou de cair, ganhou força, eu senti que estava mais brilhoso, o volume. Enfim, estou muito feliz com o resultado. Viu só? E o Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje a tomar o Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de o Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. E o Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 11 horas e 37 minutos, tenho uma pergunta para fazer para você que está aí do outro lado. O que acontece quando dois jovens decidem migrar para a criminalidade? Tem uma resposta aí? Já teve uma conclusão? Vou lhe mostrar um exemplo do que acontece. Na zona centro-sul da capital, dois desses jovens decidiram cometer assaltos, roubaram o carro e nesse veículo assaltavam todo mundo. tinham predileção, preferiam os bairros nobres da zona centro-sul da capital e fizeram isso por muito tempo. Aliás, fizeram muitas vítimas e já já depois do intervalo a gente conta qual foi o fim deles dois que aparecem aí na tela para você. Nós voltamos em instantes. Até já. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.